Parabéns, a cirurgia acabou, deu tudo certo e logo, logo você vai estar em casa. Você vai receber uma receita na sua alta como essa aqui. Bioflac é um anti-inflamatório. Tomar um comprimido de 12 em 12 horas por 5 dias. Novalgina de 1 grama. Tomar um comprimido de 6 em 6 horas. Se você estiver dormindo, estiver tudo bem, não é necessário colocar despertador. Pode pular uma tomada. Se mesmo tomando a novalgina e o bioflac você ainda estiver com dor, você pode acrescentar o esquema ultrasset. Um comprimido de 6 em 6 horas. De forma alternada com a novalgina. Por exemplo, se você tomou a novalgina 9 horas da manhã, a próxima seria as 3 horas da tarde. Então, se ao meio-dia você já está com dor, você pode tomar um ultrasset. E assim vai. 9 horas a novalgina, meio-dia um ultrasset, 3 horas uma novalgina, as 18 um ultrasset e etc. A segunda página vem com algumas orientações. Não levante os braços acima dos ombros. Evite movimentos bruscos. Faça sempre movimentos leves, lentos com os braços. Mantenha o colete dia e noite. Tire apenas para tomar banho. Não pegue peso e não dirija por 15 dias. Não pegue sol. E evite ambientes quentes e abafados. Não faça esforços físicos, atividades físicas, até que seja liberado. Geralmente após 30 dias. No dia seguinte, você já pode tomar banho, mas não mole o curativo das incisões. E pode fazer a drenagem linfática após 4 dias da cirurgia. Em seguida, vem as receitas específicas do ultrasset, que vai ser pedido pela farmácia. Caso você tenha alguma dúvida ou algum problema, ligue imediatamente para alguém da nossa equipe. Você receber um papel que tem um telefone de várias pessoas, caso não consiga falar com uma, conseguirá falar com outra. Inclusive o meu telefone pessoal. E agora eu desejo boa recuperação. Nos vemos lá na clínica daqui a 7 dias, quando tiraremos os pontos.